Amigos ligados no 6º round está no ar a edição de número 279 do nosso podcast, a sua resenha semanal de MMA, Renato Rebelo aqui abrindo alas como sempre e essa semana vamos debater sim, Floyd Mayweather vs Logan Paul, a luta que rolou ontem de madrugada né, desafio de boxe, na verdade uma luta exibição, não teve vencedor, e vamos comentar as nuances porque muita demanda, pessoal mandando muitas teorias, reclamando, está uma chiadeira danada na internet, eu assisti a luta, Lucas Carrano também, e a gente vai aqui deixar alguns pontos de vista, e estamos com o time caseiro desfalcado, meu querido Carrano, um bom dia para você, parece que André, mais uma semana de férias né? É férias, é obra, a gente ainda vai ter que descobrir qual que é a justificativa dessa semana né, Renato? Mas tudo bem, a gente segura a peteca aqui, o André tem mais do que crédito na casa, vamos ver o que a gente vai fazer sem a presença dele. Em janeiro, quando o McGregor deixa por exemplo, está lutando? Eu vou estar sentando a dona primeira filha, esperando que os dois vão vir, pode vir irmão, mas vem online, que o pai está pronto. Vamos lá, quem não assistiu, Logan Paul, youtuber 01 no boxe, a única luta dele que ele fez foi contra outro youtuber, o KSI, e perdeu né, enfrentando aí o que o meu companheiro Eduardo Orrata né, que comentou a luta ao vivo na ESPN Brasil ao lado de Acelino Popó Freitas, inclusive o Popó confirmou que vai lutar com o Whindersson Nunes né, uma luta de boxe. O Eduardo Orrata considerou o Floyd Mayweather o maior pugilista dos últimos 25 anos, e o Orrata sabe muita coisa de boxe, é um dos caras que mais leu e escreveu sobre o boxe até hoje, e é difícil de discordar né, então assim, por que essa luta vendeu tão bem né, o Floyd Mayweather disse que faria 30 milhões de dólares por aquela luta, uma luta exibição, aliás, que baita businessman é o Floyd Mayweather né Carrano, o cara se aposentou, como o pugilista mais bem pago da história do boxe, e aposentado, conseguiu ainda espremer mais 100 milhões contra o Floyd Mayweather, mais 10, 15 milhões contra o Conor McGregor, desculpa, mais 10, 15 milhões contra o Teixin Nazugawa né, que é o maior kickboxer do Japão, foi lá no Rising, bateu no cara, e agora mais 30 milhões contra youtuber né, ele conseguiu se reinserir nessa narrativa, nesse crescimento dos irmãos Logan e Jake Paul, entrou no meio, botou aí mais 8 dígitos na conta, e teve assim, verdade seja dita, foi a noite mais fácil de trabalho da vida do Floyd Mayweather, ele até disse antes da luta, que essa seria uma luta de verdade pro Logan Paul, não pra ele né, que nem tinha treinado direito e tal, tava meio em banho maria, e por que que isso vendeu? Porque de um lado você tem um cara que por mais que a gente entenda que seja o melhor dos últimos 25 anos, o outro você tem um menino 18 anos mais jovem, 16 quilos mais pesado, quase 20 centímetros mais alto né, sendo que o cara de 44 anos diz que não treinou, e aí você olha, o olho te engana né, o seu olho te engana, você tem um menino parecendo um super herói e um tiozinho né, tanto que o Logan Paul... O tiozinho é uma criança né, tava parecendo um adulto e uma criança lutando. O tiozinho Romário, tiozinho no tamanho do Romário, contra um super herói bombado né, sarado, moleque no auge, 24 anos no auge da forma física, e que foi atleta né, a vida toda, quando mais novo, tanto que você olhando pra isso, o Logan Paul era apenas zebra na proporção de 6 pra 1, um amador, um cara que tem uma luta de boxe contra outra youtuber. O cara que saiu do pior boxe, ele fez, acho que é o maior salto de qualidade de adversário de uma luta pra outra né, ele saiu de um não pugilista em que ele perdeu e foi pro maior pugilista dos últimos 25 anos profissional, tipo assim, o salto de qualidade que ele deu do KSI pro Mayweather tem que ser estudado. É isso, só que o nosso olhar engana né, nos trai quando a gente tá olhando pra isso, porque parece possível, e massacres eles geralmente não vendem, o público gosta da zebra né, a molecada toda que escuta o podcast do Logan Paul pagou pra assistir, o pessoal quer acreditar que é possível algum tipo de zebra, alguma coisa assim, por quê? Por que que isso acontece muito? E aí vem uma percepção que a gente tem muito aqui no sexto round né, Carrano, 90% do público que nos assiste, eu chutaria, isso é um chute meu, que 90% do público nunca treinou né, nunca esteve em academias, não é que botou o kimono e foi um dia assim, treinou constantemente, a maioria do público que nos assiste não é público da academia né, aquele cara que treina, que é graduado. Isso é uma das coisas do sucesso do MMA tá, o MMA é bem sucedido comercialmente, é a diferença do jiu-jitsu que tem muita gente que pratica e nem tanta gente que paga pra assistir, mas é a diferença clara que a gente vê por exemplo entre essas duas né, o MMA foi bem sucedido que quebrou a bolha justamente da academia, do pessoal que treina etc né. Exatamente, e aí vem a beleza técnica, nada disso importa, 18 anos mais velho, 16 quilos mais leve, 20 centímetros mais alto, não tem pombo sem asa, e eu achei muito engraçado isso porque essa semana eu postei algumas coisas assim ó, não tem chance nenhuma gente, entendeu, apesar dessa diferença não tem qualquer chance de pombo sem asa, de pegar o Floyd, nada disso. Eu recebi Carrano, dezenas e dezenas e dezenas de mensagens do tipo, você tá maluco, não é bem assim, olha que dá, olha o tamanho do moleque, se pegar uma só, o Floyd tá velho, e aí de novo né, é o lance do treino né. Se por exemplo, a beleza dos esportes de combate é a parte técnica né, de como você pode com a técnica driblar tudo isso né, se Manny Pacquiao e Canelo Alvarez, que hoje é o número 1 peso por peso boxe, não balançaram o Mayweather, não vai ser o Logan Paul com 6 meses que vai, e o Logan Paul, vale fazer uma diferenciação dele pro Jake Paul né, o o Jake Paul, ele está vivendo boxe há 3, 4 anos, ele só faz isso da vida, o Logan Paul que é o irmão mais velho, ele é muito atlético, ele treina boxe de vez em quando, mas ele não é dedicado ao boxe, o podcast dele é um dos podcasts mais ouvidos do mundo, ele tem toda uma carreira empresarial, de produção de conteúdo, ele é focado no YouTube dele, o Jake Paul não, ele parou a vida pra lutar boxe, então tem essa diferença, mas o meu ponto é o seguinte Carano, e prometo acabar esse monólogo e deixar você falar um pouco, se você faz por exemplo uma luta de jiu-jitsu, eu sou faixa roxa de jiu-jitsu, faixa roxa 4 graus, então eu estou mais próximo da faixa marrom do que da faixa azul, eu tipo assim tenho alguns anos treinando jiu-jitsu, talvez assim, eu pro jiu-jitsu comparado o Logan Paul pro boxe, eu tenho mais tempo de jiu-jitsu do que o Logan Paul de boxe com certeza, tá, se você me bota pra lutar com o Bruno Malfacini, vamos assim, mais ou menos comparar Floyd Mayweather com o Bruno Malfacini, assim, vamos dizer que é compatível, o Bruno Malfacini é múltiplas vezes campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta, se eu sou 18 anos mais novo do que o Bruno Malfacini, 16 quilos mais pesado e você botar pra fazer uma luta exibição eu e o Bruno Malfacini, eu estou adiantando agora, não há qualquer hipótese de eu fazer absolutamente nada, seria um massacre, né, são muitas camadas e muitos níveis de pressão, de posicionamento, de detalhe, de tempo de academia, não é possível, não é compatível, né, então quando você entende isso, quando você tem muito tempo ali ralando a cara e que há graus e níveis diferentes, você entende que um desafio como esse não importa que seja mais velho e menor, né, e a gente viu quantos golpes o Logan Paul jogou no vazio, ele simplesmente não conseguia conectar, o Logan Paul deve ter conectado em cheio nessa luta aí de oito rounds de três minutos, ele deve ter conectado aí de uns 30 golpes, até menos, porque por isso, né, é toda a diferença de tempo, distância, movimentação, canja, de saber o golpe que pega, de estar em posição, de não estar em posição, de mexer pra um lado, mexer pro outro, o que ficou na guarda do Mayweather e no vazio foi, eu acho que 95% do que o Logan Paul lançou, e essa é basicamente a diferença de um profissional pra um amador, né, Carrano? Não, sem sombra de dúvida, eu acho que assim, existe uma, acho que o grande ponto, e esse é o selling point, né, é o que se usa pra vender esse tipo de desafio e ainda tá funcionando, porque é algo que talvez não seja muito claro na cabeça do público, é possível um amador bater num profissional, você consegue tirar essa diferença que existe de lastro? Consegue, o Mayweather tá com quatro anos, quatro anos não, desculpa, tem cinco anos que ele fez a última luta dele de altíssima competição, cinco pra seis anos, né, que foi contra o André Berto, contra o McGregor ele já tava teoricamente aposentado e voltou, eu tô considerando a do Berto como a última, mas se você considerar do McGregor, quatro anos, então assim, ele não aposentou tem tanto tempo, ele não tá tão velho assim, e ele não tá fora de forma, se o Mayweather tivesse com quase sessenta anos... Se fosse o Oscar de la Roya... É, tivesse com sessenta anos, não treinasse há muito tempo, tivesse fora de forma, entendeu? Aí é isso, mas esse não é algo objetivo, não é um jogo de soma zero que você vai falar assim, ah, aqui perdeu menos dois, menos três, e aí agora o cara que nunca treinou na vida vai conseguir fazer alguma coisa. É isso, então assim, como são fatores que muitas vezes eles são, eu não vou dizer que eles são subjetivos, porque eles têm um fundo ali, a questão física, você consegue mensurar em alguma escala, mas são coisas que não são tão perceptíveis a olho nu e demandariam um nível de atenção e de pesquisa que acho que as pessoas não vão fazer e nem faz sentido, né? Acho que tem viabilidade você fazer um negócio desse. Então assim, você citou o exemplo, é isso, se eu jogar com o Pete Sampras hoje, o Pete Sampras vai me matar, tem, não vai acontecer isso, sabe? Se eu for jogar bola contra um jogador aposentado de setenta anos num jogo desse festivo de final de ano, ele vai matar. Agora, você botar ele contra um profissional, e eu acho que essa é que é a venda, sabe? As pessoas olham, porque a gente vê, por exemplo, pô, se o Camaro Usman lutar contra o Henrique Serrudo, ele vai matar ele. Sim, mas são dois atletas profissionais no auge da forma física, com literalmente centenas de horas, mês, dedicadas a treino, preparação. É, não, um parêntese, Carrano, tamanho e envergadura, idade, tudo isso importa e muito, não tô querendo dizer que não importa. Não, não, sim, sim, eu tô reforçando isso. Não importa tanto nesse tipo de duelo de um amador contra o profissional. Sim, sim. Se fosse uma coisa um pouquinho mais parelha, e aí depois a gente vai falar sobre o resultado e até a luta do Floyd contra o Mayweather. Eu vou entrar mais nisso, nessa diferença de tamanho, mas segue aí. É, não, a questão ali é justamente essa, é que assim, a gente, às vezes, eu imagino que essa noção de que poderia haver luta ali vem disso, porque a gente pega esses fatores que em tese fazem diferença e eles fazem numa luta em que há coisas como, ah, fulano é três centímetros maior, fulano tem tantos centímetros a mais de envergadura, vai chegar com meio quilo a mais, meio quilo a menos. A gente tá falando de um nível tão alto de competição em que literalmente qualquer coisa faz muita diferença. É isso, você tem tanto condição de treinamento, condição física, preparação, preparação psicológica e tudo, que qualquer mínima vantagem faz diferença. Se você olhar em esporte de alta performance, você tem um milhão de exemplos sobre isso. Como, por exemplo, na natação, quando eles inventaram os trajes tecnológicos e de repente começou a quebrar todos os recordes do mundo, que é isso, uma diferença. E bota isso em mim e vê se eu vou quebrar algum recorde. Eu não vou, cara, entendeu? Essa é a diferença. E eu acho que o ponto de venda é esse, é fazer parecer que essas noções que a gente tem quando duas pessoas que são atletas de alta performance se enfrentam, vão se aplicar quando um atleta de alta performance, mesmo que recém-aposentado, enfrente um moleque do YouTube que, pô, com todo respeito, tá lá, chegou, fez o seu sparring ali, pra mim conseguiu o seu objetivo, a gente até vai falar sobre isso, eu acho que ele foi o grande vencedor dessa luta, mas que, assim, o grande selling point dele ali, pelo menos no momento, era ter entrado com a carta do Charizard, do Pokémon, de 150 mil dólares no pescoço. É, exatamente. E sobre o resultado, o pessoal desapontado, né? Em primeiro lugar, era uma luta exibição. Não seria decretado um vencedor. Poderia ter um nocaute e, mesmo se tivesse um nocaute, não seria decretado um vencedor, né? Só que seria, visualmente, claro, quem venceu. Mas aí vem o lance da natureza da luta, claro, e aí a diferença de tamanho, né? O Logan Paul passou, assim, eu diria que uns 30 ou 40% da luta, clinchado com o Floyd Mayweather. Como ele é muito grande, ele consegue encurtar a distância, ele é muito mais forte, ele consegue abraçar o braço do Floyd Mayweather e não ter luta. O John Denner, né, que é o faixa preta do Renzo, que é o treinador do Gordon Ryan, do Nick Ryan, do Craig Jones e alguns dos melhores grapplers do mundo hoje em dia, ele diz que a maior forma de você parar o jiu-jitsu é você desengajar, é você não lutar, é você levantar e sair andando, né? É a maior anti-jiu-jitsu que tem e a não participada da luta. Então, o Logan Paul, com o tamanho que ele tem, com a diferença de tamanho que ele tem, ele fez muito bem esse negócio de não lutar, de não ter jogo, né? No final, o Floyd estava até meio irritado, xingando ele e tal, mas não teve resultado. Se tivesse resultado, essa luta teria sido 7 rounds a 1 para o Floyd, tá? Seria, ou seja, seria uma goleada, não teve nada, não teve nenhum bom momento do Logan Paul na luta, o Logan Paul basicamente evitou, circulou e apanhou, né? Muita gente dizendo, ah, o Logan Paul foi melhor do que o McGregor, eu discordo muito, né? Porque são lutas completamente diferentes, tá? Em primeiro lugar, a luta com o McGregor foi uma luta profissional, ou seja, foram 12 rounds de 3 minutos, né? E o McGregor foi nocauteado no décimo round. Não, e se perdesse, contava, né? Pro cartel, tem isso também, ele ia ser 49 minutos. É, exatamente, né? O Floyd não ia botar, rolar os dados, ele não ia também rolar os dados com o Logan Paul, se fosse profissional, mas com o McGregor ele não podia rolar os dados daquela forma, né? Então, foram 4 rounds a mais, o McGregor foi nocauteado no décimo, ou seja, ele foi nocauteado 2 rounds depois do final da luta do Logan Paul. E, assim, o Logan Paul estava exausto no final, né? Ele não conseguia nem levantar mais as mãos. Então, se tivessem 10 rounds só, por exemplo, eu não acho que ele duraria também. Então, foi uma luta profissional de 12 rounds. O Floyd tinha 4 anos a menos, que também faz diferença, e os tamanhos eram mais ou menos compatíveis. O McGregor é um pouquinho maior do que o Floyd, mas é um peso leve no MMA. O Logan Paul lutou quase com 200 pounds, né? Um moleque de 1,86m, 1,87m. O Logan Paul, ele tem o tamanho de alguém da categoria... Tô brincando. Ele tem o tamanho de alguém de uma categoria até 88 quilos no MMA. Ele é maior do que um peso médio. Ele seria menor do que um peso médio. Não, ele estava gritante, né, cara? Estava até estranho ver na... Parecia errado, assim, vendo, né? Por mais que a gente saiba que o Mayweather, como tudo que a gente falou, né? Mas se você bater o olho rápido... O olho cai, né? O olho cai, cara. Você olha e fala assim, não tem como isso estar certo, não. Está aí o Ivan Drago ali, correndo atrás daquela criança. Perderam a criança no ringue ali, e o Ivan Drago está perseguindo ela. É, e tem outro detalhe. Nessa luta com o Logan Paul, o Mayweather fez o que ele faz de melhor, né? Que é deixar o adversário jogar tudo o que tem, se cansar, e ele vai capitalizando. Isso é tudo frieza, maturidade, né? E ele cedeu o primeiro round para o Logan Paul. O primeiro round ele se fechou na guarda, o Logan Paul jogou tudo o que tinha na guarda do Mayweather e o Logan Paul 10x9, né? O Mayweather cedeu os três ou quatro primeiros rounds para o McGregor, né? Ele precisou ceder muito mais para o McGregor fadgar e ele capitalizar lá pelo décimo. E aí tem a última questão. O Floyd Mayweather, ele não é um nocauteador, nunca foi. Apesar de ele ter 27 nocautes na carreira, o forte dele não é a pegada, não é o ataque. O forte do Mayweather é a defesa, é o contra-golpe. Ele é considerado por muita gente o melhor defesa da história do boxe. Então ele não é o cara mais visceral que vai derrubar todo mundo. Até por isso que muita gente se anima a esse tipo de desafio, né? Porque o forte dele não é te deixar babando com o maxilar quebrado. Ele não é um power puncher, né? Então tem todos esses elementos. Eu, assim, dizer que o Logan Paul é melhor pugilista que o McGregor, para mim não faz nenhum sentido. Inclusive, se fizesse essa luta, o McGregor seria muito favorito. Porra, isso é brincadeira, né? Falar um negócio desse também. Eu acho que não dá para... É isso, é desconsiderar todo esse contexto. Acho que não cabe nem muita comparação, assim, entre essas duas lutas justamente por tudo isso, né? E o Mayweather, ele foi criticado. Muita gente falou assim, poderia. Eu acho até que ele poderia, se tivesse puxado um pouco mais ali o ritmo, poderia sim ter nocauteado mesmo na circunstância que estava, sabe? Mesmo com a diferença de tamanho. Quando ele conectou, assim, passava nos intervalos dos rounds, você via. Quando conectava aquele cruzadinho de esquerda, principalmente, que é um golpe muito forte que ele tem, no rosto do Logan Paul, estava... o menino estava fechado, sabe? Ele dava aquela respirada funda, voltava. Chegou ali mais ou menos no quarto round, no terceiro round. Cada vez que o Logan Paul clinchava, antes do árbitro separar, ele tomava umas três, quatro bombas na linha de cintura, que acabaram com o gás dele. Eu até brinquei. Cada soco daquele do Mayweather equivale a dois massas de derby vermelho, né? O Logan Paul terminou a luta parecendo... Porra... Já não estava aguentando mais. Então, assim, se ele tivesse puxado um pouquinho mais, eu acho até que dava para nocautear, mesmo sem ser a característica dele. E essa foi uma crítica que ele recebeu muito. E nesse ponto, assim, eu acho que, porra, acabou com o legado dele, não sei o quê. Não. Mas, realmente, se ele quisesse dar uma puxada ali, daria para nocautear. Mas eu acho também que foi para apresar pelo espetáculo. Talvez até, quem sabe, pensando em uma revanche, alguma coisa assim. Ele quis deixar mais ou menos no ar, e aí ficou por isso mesmo. E aí tem exatamente esse ponto, né? O Logan Paul disse depois da luta, que vai para casa pensando, será que o Floyd me deixou sobreviver? E aí vem, talvez, uma pequena malandragem do Floyd, né? Existe esse aspecto de se ele deu tudo o que ele tinha, se ele pisou no acelerador ou não. Se fosse um massacre, uma coisa muito, assim, um vareio completo, né? Será que o irmão do Logan Paul não se animaria? E, de repente, como foi uma coisa assim, pô, o Logan Paul sobreviveu, o irmão dele é um pouco melhor? Então, acho que dá, hein? De novo, cria-se a narrativa de e será que dá o Jake Paul, que é o que está dedicado ao boxe nos últimos quatro anos, ele é um pouco menor do que o irmão, mas ele ainda é muito maior do que o Floyd Mayweather. Então, de repente, você lembra dos takes no Jake Paul, nos intervalos, o Jake Paul fazendo, está 3x2, está 4x2, tipo, tentando fazer com que tivesse parelho o negócio? De repente, esse resultado, essa luta que a gente viu, atrai o Jake Paul, que é mais rentável que o irmão no boxe, tá? Não fora do boxe, o Logan Paul é mais famoso, mas no boxe o Jake Paul é mais rentável. De repente, é o necessário para ele fazer a luta com os dois irmãos, o Floyd Mayweather, e aí vai botar 30, 50 milhões de dólares no bolso de novo. Sendo que a maior promoção para essa luta do Mayweather com o Logan Paul foi o Jake Paul roubando o boné do Floyd Mayweather, né? E aí, de novo, esse cara, ele entende o business e a psicologia humana como ninguém, tanto que ele é extremamente bem pago. E aí você tem o caso de um cara que é fenomenal como lutador, de um cara que entende o jogo comercial como poucos, e é por isso que ele é o mais bem pago, né? Ele trabalha muito bem na inveja humana, né? No lance da ostentação, da arrogância. Ele trabalha muito bem as nossas emoções, os nossos sentidos, e sabe jogar esse jogo como ninguém. Então pode ter essa possibilidade dele não ter pisado no acelerador para poder atrair uma luta com o Jake Paul, né, Carrano? Com certeza, não. Eu acho que pode ser tanto isso, ou até uma própria revanche, muita gente falou sobre isso, assim, que vai que em algum momento eles tentam trabalhar também uma revanche, mas até a própria ida do Jake Paul, né? Ela sugere um pouco isso, porque em tese, é claro, a gente não sabe até que ponto isso é só uma jogada de match, mas ele estaria banido por conta daquele episódio todo e tal. Tomou um sacode do segurança do meio header lá e tal, e aí ele estaria banido, não poderia ir. Aí apareceu meio que de última hora no evento. Então, isso tudo adiciona a narrativa. Você falou sobre esse lance da psicologia humana, como é que trabalha, o lado comercial. Até achei um ponto interessante, comentei no Twitter também, sobre o Logan Paul, que assim, eu não acho que esse era o endgame dele, assim, o plano dele era, beleza, vou fazer só até aqui. Mas eu não acho que quando ele entrou nessa brincadeira toda aí, que eles começaram com esse negócio, vamos notar box, vamos fazer, ele tinha planejado muito além disso, sabe? Eu acho que ele chegou, e a forma como ele falou e a forma como ele se comportou depois deu a entender. Ele vai seguir. Eu tenho certeza que ele vai seguir, que ele vai continuar fazendo, porque dá dinheiro ainda. E, enfim, tá dando certo, não tem por que parar. Mas me parece que, assim, isso poderia ter sido o plano inicial dele de como é que vai acabar, e depois agora virou só um checkpoint ali na metade do caminho, sabe? Mas a forma como ele falou sobre isso, me lembrou muito, e você vai lembrar dessa entrevista, porque você tava lá, acho que praticamente ficou só nós dois entrevistando ele, o Chael Sonnen, depois que a luta contra o Wanderlei Silva foi cancelada. Que ele se despiu do personagem e foi uma das entrevistas, acho que mais Chael Sonnen pessoa, né? Física. Que teve, que eu me lembro, e recordo, a gente ficou tipo, o pessoal participou da coletiva lá uns cinco minutinhos, e depois praticamente eu e você entrevistando ele por uns 15 minutos. E ele falando sobre tudo e conversando e sem ser o personagem. O Logan Paul teve um momento assim, né? Quando ele falou, ele falou até, eu achei engraçado que ele olhou pro Mayweather em um dado momento e falou, pô, cara, tô realizando um sonho de estar aqui e tal. I hate being a dick. Tipo, eu odeio ser um pau naquele lugar. Um babaca. É, um babaca e tal. Então assim, eu não gosto de ser assim e tal, e eu achei, me pegou de surpresa essa parte. Porque eu falei, cara, olha, parece que agora a gente chegou num momento em que pelo menos esse arco desse personagem acabou, né? Vamos ver o que vai vindo aqui pra frente. Eles vão seguir, porque vai continuar dando dinheiro. Mas isso também me chamou bastante atenção. É, e o Mayweather foi gentil também disso. Ah, eu acho que ele é muito mais forte, muito mais resistente do que eu achei que ele fosse ser, né? Ele é melhor do que eu achei que ele fosse ser. agradecendo aí pelos 30 milhões pelo treininho que ele deu televisionado, né? Agora, no final das contas, ô Carrano, eu concordo com o que você disse no início. Logan Paul venceu. Ele é 0-1 no boxe, agora é 0-2, perdeu pro QSI e corajoso, né? Porque topou subir no ringue contra um dos maiores de todos os tempos. Ele poderia muito facilmente ser nocauteado, perdeu os sentidos e mesmo assim teve a coragem topou, uma coisa que muita gente não toparia. Virou notícia no mundo inteiro. Ele é um cara que de grana também não precisava. Pra vocês terem uma noção, o Logan Paul vendeu 40 milhões de dólares em nove meses de merchandising da marca dele chamada Maverick, de roupa. 40 milhões de dólares em nove meses. E eu tenho uma régua de que quantas pessoas que não acompanham lutas frequentemente me perguntam sobre lutas. Eu tenho essa régua de que o negócio está popular, né? Muita gente me perguntou se o Logan Paul tinha a chance de vencer o Floyd Mayweather. Amigos da faculdade, da infância, do colégio, vieram me perguntar e aí, dá pra apostar, dá, entendeu? Havia interesse. Eu estava interessado em assistir, eu fui dormir, eu gosto de dormir cedo, eu fui dormir tarde pra ver, será que dá alguma coisa? Lá no meu subconsciente eu estava pensando isso, né? A diferença de atenção de Mayweather e Logan Paul pra um fight night do UFC do último sábado é brincadeira, né, Carrano? Não tem nem graça, né? Não, isso aí não tem, não tem nem como comparar, assim, é o que você disse, é um horário, eles inteligentemente também colocaram em um horário em que não tinha muita competição com quase nada, o que estava rolando ali, acho que de, pelo menos assim, de esporte, era a reta final da primeira rodada dos playoffs da NBA e assim, de resto, esporte de combate no domingo não é um dia que tradicionalmente tem muita coisa, então você via, inclusive na própria transmissão brasileira, né? a gente, eu estava acompanhando também, assim, muita gente acompanhando, muitos, inclusive pessoas ligadas ao esporte, celebridades, enfim, muita gente comentando, ficou no Trending Tópico no Brasil durante o momento, então foi, tiveram realmente esse estilo comercial aí, foi bem feito, e olha, uma outra coisa, eu vou até fazer aqui um, dizer isso também, porque alguns meses atrás, uns seis meses, não sei, eles cancelaram essa luta, basicamente assim, disseram, deram um monte de motivo lá, mas a verdade é, pô, falta de atenção, cara, ninguém estava ligando, entendeu? E aí conseguiram, de alguma forma, espremer, tirar uma narrativa que engajasse as pessoas e virasse algo que fosse economicamente viável no fim das contas, então também, parabéns aí para o pessoal da, tanto, né, da equipe do Logan Paul quanto da Mayweather Promotions que conseguiram tirar esse leite de pedra aí. É, e de novo, como é que foi esse evento? Um evento de cinco lutinhas, né, menores, né? O main event do povo foi o Chad Ocho 5, cara, eu não acreditei na hora que eu vi isso. Exatamente. Por isso que você estava me perguntando quem que ele era um dia desses? É, você teve um, nesse card, né, quem estava lutando nesse card? Um ex-jogador de futebol americano, o famoso Chad Ocho 5. Aí, Carrano, por favor, explique aí ao público quem é Chad Ocho 5, que tem milhões de seguidores e certamente levou gente para assistir o card também. Não, com certeza. E ele falou que foi a única luta da carreira dele. O Chad Johnson, né, que ele mudou o nome dele legal. A NFL não deixa o atleta jogar com algo que não seja o nome dele na camisa. E aí, o Chad Johnson, ele se chamava de Ocho 5, que era o número dele, né, 85. E aí, ele mudou legalmente o nome dele para Chad Ocho 5 Johnson para poder usar o Ocho 5 na camisa. Ele foi um wide receiver, né, um cara que recebe os passes do Cincinnati Bengals e foi um dos melhores wide receivers da NFL na geração dele, assim. Fazia muito sucesso, tinha uma personalidade muito forte. E a NFL tem muito disso também, né? Os caras que são muito expansivos, assim, super confiantes e tal. E ele, depois que aposentou, eu tinha visto ele em algumas coisas, assim, relacionadas à arte marcial, mas não sabia. Um dia desses, o Renato chegou para mim e disse assim, Lucas, quem que é o glorioso o Chad Ocho 5? Eu falei, pô, Renato, que eu saiba, só tenho, né? E aí, a gente conversou, eu não sabia que era por isso. Na hora que eu vi que o maluco estava lutando, eu fiquei de cara. Falei, que isso, cara? O Chad Johnson. E tomou um nocautão, né? É, e na luta do... Na segunda luta do Masvidal contra o Kamaru Usmo, ele estava, como imprensa, fazendo perguntas, né? Ele fez uma pergunta... Ele é de Miami, se eu não me engano. Ele fez uma pergunta para o Masvidal, o Masvidal também é de Miami. Ele, ah, Masvidal, e aí? Como é que você acha que você vai vencer a luta e tal? Aí o Masvidal começou a responder. Ele, peraí, esse aí é o Chad Ocho 5? Aí era ele mesmo. Eu acho que estava no corner dele, inclusive, não estava o Masvidal? Eu vi o pessoal falando alguma coisa desse tipo. Parece que o Masvidal estava no corner dele. Pode ser que estava. E eles, de repente, eles fizeram o link nesse dia, né? Mas aí, de novo, né? Um evento curto, é doce e, porra, botou grana no bolso de todo mundo, né? E aí vem a última nuância que muita gente também comentou lá no meu Twitter que achou muito chato, muito maçante e por mais que tenha atraído a atenção, né? Toda a narrativa, um menino muito famoso, muito grande, contra um Mayweather aposentado também muito famoso, a luta em si, ela pode ter sido maçante. Aí é uma coisa que eu entendo. Quem está acostumado a assistir só MMA e boa parte do meu público está acostumado a assistir só MMA, não acompanha tanto boxe, vê uma luta de boxe que, repito, 40% foi clinch, né? E o juiz tendo que... O juiz separou esses dois caras pelo menos ali umas 50 vezes em oito rounds, ou mais, né? Então, para quem não está acostumado com o boxe e vê só eventos de MMA que a dinâmica é muito maior, você bota na grade, bota para baixo, tem luta de MMA chatíssima, tem, óbvio, mas você tem muito mais possibilidades e a dinâmica é um pouco mais acelerada. E é por isso que o MMA vem vencendo o boxe nas novas gerações, na garotada mais jovem, que é tudo para agora, né? Tudo imediato, é rede social, é tudo... Não é muito acostumada a 12 rounds de clinch. A garotada não consegue mais ver um negócio desse. Então, o MMA tem ganhado o campo exatamente nessa dinâmica. E o pessoal reclamando, né? Que a luta estava chata e tal. E é por isso que o pessoal já abaixou para oito rounds. Daqui a pouco estão fazendo lutas, exibições para comportar celebridades de seis rounds, cinco rounds em um minuto, né? Se bobear. Mas, meu querido Carrano, eu vou ler aqui algumas opiniões enviadas pelos nossos queridos membros do canal, Restless All American. Eu pedi para eles mandarem opiniões sinceras e desassombradas sobre Floyd Mayweather e Logan Paul. Vamos ver o que saiu aqui, se saiu coisa boa. Ó, o Rubens Martins, que está com a gente há sete meses. Obrigado, Rubens. Floyd me pareceu desmotivado. Estou de forma protocolar, quase como se quisesse vencer sem dinamitar a imagem do Logan Paul. Vai mais ou menos na direção do que a gente está falando, né? O Juan Rocha, Floyd estava mais preocupado com o pix de oito dígitos do que com o nocaute. João Ferreira, as pessoas pagaram para ver o show do Mayweather, mas esqueceram que ele é um lutador pragmático a 50 lutas. João, eu discordo um pouco de você. Eu acho que teve muita gente que pagou para ver o Floyd Mayweather levar uma taca, né? E essa é basicamente a história da carreira dele. O Gabriel Prestes, Mayweather não nocauteou porque não conseguiu. Ele foi covarde e segurou o ritmo porque se parecesse que ele estava tentando nocautear e não conseguisse ia ficar feio para ele. Um outro ponto de vista. Bruno Miranda está com a gente também há sete meses. Floyd tinha obrigação de nocautear. Chegar até o final e sem ser abalado por nenhum golpe, deu a vitória moral para o Logan Paul. É, que não levou o knockdown, né? O Juan Correa já está bravo aqui. A luta beirou o constrangimento. Floyd estava lá como se não quisesse lutar. Ele não teve grandes golpes na luta. Foi broxante. Gabriel Signorelli também com a gente há sete meses. Não é esporte. Zero competitividade e desafio. Nem me preocupo em ver esse teatro. O Vinícius Vale. Olha, o que eu estava falando também. Como sou fã de MMA, nunca tinha conseguido assistir uma luta do Floyd antes do que ele fez com o McGregor. Sempre achei as lutas dele sem emoção. Quando pude assistir Mike Tyson ao vivo com aquela expectativa de como e quando ele ia demolir os adversários, não tenho paciência para assistir as lutas do Floyd. Mas isso é mais ou menos o que ele fez a carreira inteira. O Floyd não é lutador muito agressivo. O Sid Clay Félix. Fui assistir o filme do Pelé na hora da luta e pelos comentários fiz certo. Bruno César. Também com a gente há seis meses. Já vi luta do WWE mais emocionante. Uma pergunta. O Jake Paul já parou de abraçar o Mayweather? Na verdade foi o Logan Paul. O pessoal confunde muitos irmãos. O Jim Braga também diz que o McGregor cumpriu tabela. Ruyter Santiago também com a gente há sete meses. Fiquei acordado de graça. Poderia ter visto até o segundo round. O restante da luta foi igual. O Floyd não quis nocautear. Isso o motivou. Só ele e o Logan Paul deve saber. E aí Carrano? Temos algumas... Vou ler uma aqui que parece que foi direcionada um pouco para mim também. O Nicolas Cavalcanti falou, lutas de youtubers contra celebridades ou lutadores que são especialistas em grappling por serem mais equilibradas e ter até nocaute pode ser um caminho para esse nicho novo não acabar. Ao invés de botelhos para lutarem contra boxeadores profissionais porque a luta ficaria muito desequilibrada e sem competitividade. E aí ele diz, não é melhor investir em Fast Club contra Juazeirense do que em Manchester City contra Guarani de Divinópolis? Aqui eu respondo, não, porque senão Guarani de Divinópolis é meter 8x0 no Manchester City com seis gols do HMN, meu querido. O Mohandji Araújo diz, de todos os últimos eventos de boxe as lutas foram super travadas. No boxe, lutas como as do Lomachenko, Canelo e Tyson Fury parecem ser exceção. Para vocês, o dinamismo e a imprevisibilidade são as vantagens do MMA no mercado? É um pouquinho no sentido daquilo que a gente falou, né, alguns momentos atrás. E uma última aqui, o Felipe Fernandes diz, quando iniciou a luta o Floyd já sabia da bolsa milionária que estava garantida e eu não vejo outra motivação que faria o sangue dele ferver e ter uma atuação impecável para dar um show contra o youtuber. Na prática, o Floyd sabia que poderia nocautear no primeiro round ou ganhar por pontos, aí não mudava nada para ele. Se você tiver um sonho na sua vida, vá em frente, isso é possível! É isso. Acho que está vista essa luta, meu querido Carrano, um grande abraço para você. Temos o abraço da cobrinha? Temos sim, tinha muito tempo, Renato, que eu não mandava o abraço da cobrinha para os juízes, que iam fazer pontuações malucas e esse final de semana a gente teve uma sensacional no UFC Fight Night Vegas que eu até cobri, tem duas resenhas no canal, quem quiser acompanhar, fico bastante agradecido pela audiência e pela companhia dos amigos. mas a luta do Ili Latifi, o Ili Latifi ganhou o primeiro round na opinião, se eu não me engano, de dois dos juízes laterais e ele aplicou um golpe significativo. Um golpe significativo no round todo e ele ganhou o round na opinião. E não teve queda, não teve nada, foi só isso, ele deu um golpe significativo e ganhou o round. Então, estamos de parabéns, realmente, mais uma vez aí, um trabalho muito legal que não merece a nossa... Como eu falei, eu até dei uma colher de chá para a interrupção da luta do Sakai com o Jairzinho, disse que, pô, a gente brinca quando erra, mas também valoriza quando acerta, achei a interrupção do Herbdinha acertada, então vou continuar brincando aqui e implicando quando errar também, fica aqui o registro. Olha, Carano, eu acabei de receber uma mensagem no WhatsApp aqui do André, ó, vamos escutar. Pô, férias é o cacete, pô, vocês estão de sacanagem, vocês estão denegrindo a minha imagem aí perante o público, perante os amigos, pô, tô todo atolado de trabalho, narro futebol hoje, narro futebol quarta, quinta, narro MMA, sexta também, sábado também, pô, vocês estão de sacanagem com a minha cara, pô, estão tentando queimar meu filme aí pro Brasil, pô, fala sério. Semana que vem a gente tá junto, galera, beijo pra vocês. Bê educado o rapaz, né, Carano? Impressionante, né? E depois eu que sou o monstro, né? Vocês ficam aí, fica nessa, mandando áudio no meio do programa, atrapalhando a gravar, velho. Olha isso. Cara, espumando, né? Todo cheio de ressentimento, lamentável, Carano, mas semana que vem a gente recebe ele e segue com o time caseiro. E quem quiser escutar o nosso podcast, né? Me despedindo já aqui, pode optar pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, e a gente volta semana que vem com mais uma edição do Sexto Round. Abraços a todos. It's all over!